As inscrições para o Vestibular 2015 das FATECs, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, entraram na reta final. Devem ser feitas até o dia 10 de novembro, às 3 da tarde, somente pela internet. O site é o www.vestibularfatec.com.br e a taxa é de R$ 70. Serão oferecidas ao todo 15.685 vagas, distribuídas por vários municípios paulistas. São 70 cursos gratuitos e voltados para áreas como infraestrutura, mecânica, gestão de negócios, tecnologia da informação e saúde. A prova está marcada para o dia 14 de dezembro. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.